E eu não tô pra dar papo pra esse moleque, pipete, mal cresce, acho que sabe qual a chave pro rap, bando de pé de breque, não sei se na track, o dinheiro é o caralho, os otários cresceram na era do snapchat, snapback, back. Se eu te esquartejei, vi que não tinha improvisação, pegou a visão do som, cê tá fora do tom, não adianta vir fazer rima falando que é bom, porque você sabe no seu coração, na sua essência, na sua inteligência, que falta muito tempo pra você começar a falar que tem experiência, ainda tá na inocência, ainda que é por ganância, nem por ignorância, só que agora você vai aprender o que é fluência, eu faço rima e você faz por ganância, dizendo que essa parada aqui é meu sonho desde a adolescência até da infância, eu vou avisar um menor, isso que é rima e ciência, eu trago agora porque no bagulho eu consigo ter experiência, algo que cê tem que fazer, tem que ter técnica métrica de que são pra você conseguir fazer o mais que só a serra elétrica. Direito de resgate, a baldezene, a baldezene, com tranquilidade, a serra elétrica. Aí, 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 falou de serra elétrica, assim é um doroso, é por essa serra elétrica que hoje eu descer pro teu pescoço. Aí, aqui eu sou sanguinário, eu vou demonstrando, mano, que o meu rap não é pecário, só que aí, mano, não se compare, falou de África, só que você não é bem-vindo nesse safari, entende, mano, não se compare, você consegue ser mais grande do que o jogador de Atari, entende, mano, é tudo improviso, tranquilidade, mano, eu já chego logo de riso, só que aí, mano, tem uma sequela, eu sou África porque eu quero revolucionar igual Mandela, entende? Não é só é baile de favela, isso aqui é fistale, otário, você ramela, só que eu só sou improvisado, você se acha bom, mas tem vocabulário ilimitado, entende, mano, não vê essas palavras, parça, agora eu te provo que teu otário é uma farsa. Tá acabando com o Nagato. Tirei isso, nós um ataque pela 12GN. Aí, aí. Só acabei com o Nagato, então, acima, eu fui te caçar uma rima sua e não achei nenhuma, entende, mano, é tudo de freestyle, eu sou aquele tipo de cara que animou, vale, é tipo uma arecha, tu tá no bar pior, porque eu sempre sigo a filosofia, caminho só, entende, mano, eu sou coerente, isso aqui é prova viva como um espírito independente, otário, aqui tu se fuseu, é um espírito independente, hoje você perde o seu, entende, mano, eu tenho conceito, nem se você fosse advogado ia fazer rap direito, isso aqui é um trocadilho bem mandado, vou te amostrando, mano, que sua aqui é improvisado, só que, mano, esteja inteligente, é tipo advogado que mandou o varal e liberta tua mente, se ligou então, só isso eu vou falar, tranquilidade na rima que eu vou comparar, só que é tipo um arechal, cada um morto que tem nas linhas, e eu só me debato mais porque a batalha do tanque não é minha, é nossa, moleque, direito de rima, eu posso perder sua cultura, filha da puta, vira esse bitch aí que o bagulho vai fazer, vem, 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 você quer a cultura, não tem plano, porra, vem, vem, Aí, menor, na moral, quer falar besteira, olha só, menor, cê fala de asneira, segue um só caminho, aí, parceiro, só que você é tão vordo que num só caminho, cê ocupa ele inteiro, cê passa e só que fica na desgraça, aí cê veio aí no gang vindo falar de na caça, mano, ela surgiu, já bateu um milhão, e o som não tem vinho, seu som não tem vinho, agora até sumiu, vai aparecer num vinho, só que o TioC te bateu e agora é invisível, que é meio infusível, aí, menor, não tá no nível, eu vou quebrar você porque isso aí é inadmissível, você falou que cê desliza, aí, menor, cê tá de sacanagem aqui, acho que cheiro é porra, bagulho é muito doido, aí, não negue, você desliza que é gordo, vai deslizando o iceberg, pegou a visão, cê não quer que eu vá para o safari, eu vou ter que acabar contigo agora no freestyle, moleque, na moral, não proceder, é porque tua elefante precisa de mais espaço pra você. É isso, fala MC. Vai, decisão diretamente, barulho para quem gostou mais da rima de Doug ZN, barulho para quem gostou mais da rima de MC Choice, barulho mão pro alto para MC Choice, barulho mão pro alto Doug ZN, Doug ZN classificado.